Boa tarde a todos e todas. Estamos começando a quinta reunião do grupo GeoGebra, UFC. Nesse momento, agora estamos em pleno recesso, a gente vai estar fazendo as nossas discussões, mas a gente precisa, inclusive, hoje, conversar sobre um tema que é muito importante para nós, que seria um espaçamento maior entre as reuniões. A gente... Dia 7 eu retorno das férias e eu passo a ter atividades nas quintas-feiras. Então, eu quero discutir com a Frânio e com o pessoal, as atividades, se a gente não pode dar um espaçamento de 15 em 15 dias. Então, eu passo a palavra para vocês para a gente discutir essa questão, ok? Frânio, passo para você a palavra. Ô, meu caríssimo. Está ótimo, Rogério. Realmente, as coisas vão começar a ficar mais difíceis. O semestre já começou, para mim, né? Deixa eu só ligar aqui esse headphone, que não está funcionando. E aí, é um bocado de coisa, né? A gente sabe como é essa vida. Acho que todo mundo, né? Todo mundo aqui. O João também já estava se queixando de muita atividade. O pessoal, Nildo, nem pode vir, né? Assim, mais naquele horário de 14 horas. Tem que chegar um pouco mais tarde. Então, está ótimo. Eu acho que a gente teve um início muito bom, muito efervescente, não é? Foi muito legal mesmo, sabe? Fiquei cativado pelo GeoGebra. Estou fazendo até os desenhos geométricos lá do Plástico, no GeoGebra. E já estou falando para os meus alunos. Estou agora justamente com a disciplina de modelagem para o modelagem computacional para o ensino de física. É uma disciplina optativa. E a gente oferta uma vez no ano. Mas já fazia mais de um ano que eu não ofertava. E aí, eu já estou começando a falar do GeoGebra. Para mim, essas reuniões são importantíssimas, porque é aí onde eu vou poder obter mais um pouco de informação sobre o GeoGebra. para no final da disciplina, eu acredito que eu já tenha algum pequeno traquejo para eu colocar coisas elementares para eles. Obviamente, não vai ser nada muito sofisticado que a gente vai fazer. Então, só para dizer que eu estou muito contente, e que, diante da situação de muita atividade de início, eu acho que é muito razoável mesmo que a gente faça só em 15 dias esses nossos encontros. Então, pessoal, uma coisa que eu peço para vocês é o seguinte. Se vocês não acham interessante os temas dos próximos 15 dias serem ações mais práticas e voltadas ao ensino de física no sentido de a gente preparar as atividades. Vocês vejam que no grupo do GeoGebra, hoje, nós já temos já muitas atividades que nós fizemos nesses encontros. inclusive a Gisele, ela estava me passando, vamos dizer, coisas que ela gostaria de fazer e tudo mais. Então, eu sei que vai vir muito mais atividade. Mas agora, para a gente assumir uma identidade como grupo, grupo voltado ao ensino, à extensão e, quem sabe, até a pesquisa, então, quem sabe, a gente não pode definir alguns temas voltados ao ensino de física para que a gente possa ter, já em 2021, que já está ali na esquina, 2021 está ali na esquina, que vocês, na física, já possam ter um laboratório útil ao ensino. E uma coisa que eu já chamo a atenção, até do Afrânio, se tiver meninos da graduação nessa disciplina de modelagem, que você queira trabalhar com o GeoGebra, você vê se consegue pegar umas jovens almas para que possam também nos trazer e trabalhar conosco, porque aí a gente já começa a disseminar a ação. Sua massa, sua massa, sim. Está entendendo? Então, propondo, seriam duas reuniões ainda, que nós teríamos, hoje é o dia 3, deixa eu só ver aqui as datas, tá? Eu tenho que ir na velocidade do computador aqui. Espera aí. Temos 10, tenho aqui o calendário na minha casa, 10, 17, 24, 24 e o 31. Então, basicamente nós temos duas quintas-feiras. Nós temos mais duas quintas-feiras. Ah, é uma reunião só, 15 e 15 dias. Sim, é, claro. É dia 17, dia 18 já começa o recesso. Tá? Então, dia 17, qual seria o tema e quem apresentaria? Daí a gente já pode definir uma reunião para 2021. Porque o segredo de grupo de estudo, tá? O Herbert, ele sabe disso, o segredo de grupo de estudo é que, independente de qualquer coisa, a gente consiga realizar as reuniões. Tá? Então, não importa, muitas vezes, se é muito conteúdo, pouco conteúdo, o importante é a realização das reuniões. Às vezes, você vai fazer uma reunião com poucas pessoas, às vezes, você vai fazer com muitas pessoas. Tá? E a gente está falando da última quinta-feira desse ano, para nós, tá? Seria dia 17. E no próximo ano, poderíamos ver um outro dia, tá? Não necessariamente quinta-feira. Tá certo? não necessariamente na quinta, tá certo? A gente poderia já ver um outro dia, tá certo? Então, eu queria ver com vocês qual seria o tema do dia 17, que daria fim à série que foi feita esse ano, das reuniões do GeoGebra. Tá? O grupo GeoGebra UFC. Tá certo? E daí, para o próximo ano, tá? A gente teria, vamos dizer, dia 1º, que é uma sexta-feira, até o dia 31 de janeiro, mas dia 31 é um domingo, né? até o dia 29. Tá? E a gente já faria a nossa despedida, tá? Inclusive. Como é despedida? Então, a gente vai até janeiro, é isso? Não, não. A gente terminaria as reuniões desse ano, é minha proposta, no dia 17, tá? Porque dia 18 já inicia o recesso, tá? E daí, a gente retornaria, a gente retornaria depois do dia 11. Certo. Daí, a gente poderia mudar o dia da semana. Tá, tá certo. para um dia mais acessível. É, um, um, certo. Tranquilo. Para mim, continua quinta-feira. Para mim, não tem problema. não pode, eu não posso. Eu não posso. Não pode mais, certo. Porque quinta-feira, eu tenho que, eu tenho os meus alunos, vou ter disciplina. Ah, tá, você falou no início, é, certo. Quarta, quinta e sexta, eu estou praticamente lascado. Certo. Mas, os outros dias, a gente pode ver agora. Tá? Poderia, segunda-feira, como está a tua vida, Afrânio? Segunda-feira à tarde? Segunda-tarde, eu tenho aula. Justamente, a aula da modelagem. De duas às quatro. Aí, para emendar com outra coisa, fica complicado, né? Certo. Mas, pode ser pela, tem que ser pela tarde, né? Isso. Terça-tarde, eu tenho reuniões com, com a residência pedagógica, que eu sou, pessoal orientador da residência pedagógica, lá da física. Certo. Quarta, de novo, a minha aula, ficaria, às manhãs, ou à quinta, não é? Toda quinta. Sexta-feira, eu tenho as aulas também, lá no nosso, no nosso mestrado de ensino, de física. Sexta, toda tarde. Certo. Sexta, toda tarde. Então, tu está lascado como eu. Estou, estou lascado, estou ferrado. Sem falar de outras coisas, quem tem que fazer? Eu sou coordenador da licenciatura. Deixa eu ver um dia, que possa ser. Graças a Deus, eu tenho um secretário muito bom, dessa vez. É que eu vou fazer um cafezinho aqui para mim, mas estou ouvindo aí vocês. Poderia. Já está, Digo, pode falar. Poderia dar uma fundamentada no grupo sobre a questão da modelagem. está falando de mim, Rogério? Estou, agora, nessa quinta-feira? Não, eu estou falando 18 de janeiro. está, está certo. Eu já li, já faz um tempo, bastante coisa sobre modelagem, sabe? Está, e é legal, ótimo, seria muito bom. Eu tenho bastante texto para isso, eu posso fazer uma compilação, fazer uma apresentação legal. Seria possível, dia 18? modelagem, de janeiro, não é? É, que é o dia da tua disciplina, ter modelagem. No dia da minha disciplina, ah, beleza, xixi Maria, fica só a massa. porque daí, veja só, seria interessante a gente ter uma visão sobre modelagem, do dia 18. Tá. E daí a gente retomava, e daí depois definia, depois a gente definia um outro dia. Tá certo? Tá. Pode contar comigo, na quinta-feira, né? 18 na quinta-feira, não é isso? Tá. Isso. Então, vamos lá. Dia 17 de dezembro, a gente poderia fazer o que, a Fran? Não, mas 18 de janeiro, eu estou... É que eu não fui linear, eu estou falando... Sim, sim, tá. Duas reuniões. Uma... Seria 21 de... Seria 18... Ah, desculpe, desculpe, eu estou com a cabeça perdida. É, seria 18 ou 20 de janeiro. Sim. Uma reunião... Seria 20 ou 4. Uma reunião seria dia 17 de dezembro. E daí a outra seria no dia 18 de janeiro. Entendi. É porque eu ainda estava pensando na quinta-feira, mas tudo bem, isso mesmo. Da 17, que seria a última quinta, seria... o que é o tema? Rapaz, eu já estava pensando justamente nesse tema da modelagem em física, certo? Dessa união, né? Modelagem matemática e modelagem para física, ensino da física. Eu estava pensando nisso, mas no momento eu não tenho, assim, um tema... Então eu faria uma revisão do que a gente fez. Tá, João Neto? Você pode me ajudar? Deixa eu dar uma parada aqui no meu vídeo, para eu fazer esse café aí. Posso sim. Inclusive, eu trouxe um assunto já relacionado, acredito a isso, ao trabalho que a gente já vem fazendo. Pronto. Então, eu tenho uma sinopse... Conselho do trabalho. Seria simulações e métodos numéricos aplicados a osciladores, utilizando o software de algéria. Então, perfeito. Você poderia falar sobre isso na próxima semana? Posso falar até hoje, né? Ah, é mesmo. O João preparou um negócio... Quer dizer, não sei se ele preparou, mas ele disse que ia fazer um negócio legal sobre essa questão das oscilações dele. João, você poderia começar hoje? Posso. O que eu trouxe hoje, né? Na semana que vem, eu faço a finalização do grupo. Pronto. Deixa eu subir, então. Fechado. Deixa eu subir, então. É, velho. Professor Herbert? Eu acho que o Herbert não está mais, não. O Herbert saiu. Ah, saiu já? É. Saiu, né? É, é... Meu caro Rogério, você que é o pai das construções geomédicas, não era legal você falar um pouco sobre isso, não? Eu falo. Vou falar sobre isso no dia do fechamento. Mas falar... Mas falar para gente burra, né, cara? Não, não, não. Não existe gente burra para construções geométricas. Ora sim, não. Eu sou um. Ó, no caso, no caso, por exemplo, onde foi que eu fui aprender o básico de construções geométricas? Né? Eu tive uma excelente professora de construções geométricas em ensino fundamental. E ela percebeu que eu tinha algum talento para recuperar o passo. Tá? Só que o que aconteceu... O que aconteceu na época é que ela fez o seguinte. Eu não tinha ficado nem de recuperação, mas ela me deixou na recuperação, segurou as aulas, daí um dia vai minha mãe, praticamente com a vara na mão para a escola. Né? Esse menino ficou de recuperação, ficou de recuperação, daí depois falou com ela, não, eu estou segurando esse aqui, porque esse daqui, ele tem talento, ele tem talento para mexer com construções de régua e compasso, isso na sexta série. Então, ela segurou um tempo para justamente me ensinar mais materiais sobre régua e compasso. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso, eu ia trabalhar com isso com o uso do computador. Eu nunca imaginei... Que coisa, né, cara? Que coisa. Daí a mulher, ela me pegou, ela me pegou e deu, vamos dizer, umas aulas a mais nesse sentido. Eu também não tinha esse entendimento. É uma senhora que mora... Mas qual a diferença, desculpe, desculpe eu estar te interrompendo, qual a diferença, você fala construção geométrica, eu utilizo esse termo, porque você o utiliza. Qual a diferença disso em relação ao desenho geométrico? É o que eu conheci. O desenho geométrico é aquele instante, tá? É aquele instante... Veja bem, cada desenho geométrico, tá? É um instante que você pega, tá? Então, por exemplo, quando eu faço um desenho geométrico, seja por construção, tá? seja copiando, tá? Eu não estou seguindo necessariamente a lógica que me foi ensinada, tá? Eu estou reproduzindo uma imagem. É um trabalho pictórico, tá certo? Ainda que eu use a régua e o compasso para fazer o trabalho pictórico, eu poderia ter feito o trabalho com a mão, tá? Então, isso é o desenho geométrico, tá? A construção geométrica é quando eu utilizo a régua e o compasso, ou a reta e a circunferência, e eu vou seguindo uma lógica de construção, na qual eu vou me baseando em demonstrações matemáticas, tá? Os teoremas, né? Os teoremas de Euclides, de Tales, né? Isso. É isso? Isso. Então, eu vou pegando os teoremas e vou construindo uma lógica para chegar àquela construção, tá? Então, veja só, quando eu utilizo o régua e o compasso, utilizo o geolgebra, utilizo o cabri-geométrico, eles são softs que permitem reproduzir essa construção, tá? Certo. Mas, por exemplo, um PITE, ele não me permite reproduzir, tá? A lógica de construção de um geolgebra. Um PITE é só para você desenhar. Certo? Então, ainda que eu possa imitar algumas medidas no PITE, fazer algumas coisas, aquele desenho, tá? Ele passa a ser um elemento, um elemento de uma outra arte, que é a arte de fazer desenho, tá? E isso faz parte, com a incidência, de construções geométricas. Tem um livro muito interessante que eu utilizava há 20 anos atrás e falava sobre a ornamentação utilizando régua e compasso, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho esse livro aqui, daqui a pouco. Porque a ideia de utilizar a ornamentação, tá? Ela veio com uma base de grupos, veio com uma base de várias coisas. então, a partir daí, eu estou fazendo, tá certo? Um desenho geométrico, mas com inspiração artística. Então, quando eu desenho rosáceas, com régua e compasso, mas cujo objetivo é fazer rosáceas, tá? Eu estou fazendo um desenho geométrico, tá? O que é importante é a aparência. se eu for pedir como um desafio para vocês, façam o yin-yang com o geogébra, você vai ver que vai começar um trabalho, um trabalho de, um trabalho estético que vai utilizar ferramentas geométricas para fazer aquelas proporções, tá certo? Então, isso daí é desenho geométrico. Agora, se eu quero resolver um problema utilizando a régua e o compasso como instrumento de construtibilidade, aí são construções geométricas, tá? E aí existe também toda a geometria, né? Então, a geometria é a ciência que fundamenta isso, tá? Mas eu posso trabalhar essa geometria num plano cartesiano, posso trabalhar num plano euclidiano, eu posso trabalhar essa geometria em uma perspectiva fractal, eu posso trabalhar em diversas perspectivas, tá? Posso trabalhar com geometrias não euclidianas, tá? Então, aí eu já estou falando da ciência matemática e geometria, tá? Então, eu separo três coisas. Quando nós estamos lidando com o geogébra, nós estamos lidando com construções geométricas, tá? Em primeiro lugar, reproduzindo essa lógica e aí tem uma questão importante, certas figuras geométricas, são construtíveis ou não são construtíveis, existe a questão de construtibilidade, tá? Porque vão ter construções aparentemente impossíveis, que a gente pode fazer a construção geométrica aproximada, tá? E existe também uma outra questão, por exemplo, eu posso trabalhar as construções geométricas para poder encontrar um determinado segmento de uma determinada medida, tá? Eu posso fazer um segmento raiz de dois, tá? Demonstrado por... lá no Plácido, lá no Plácido tinha, eu tô justamente nessa parte aí, muito linda inclusive, né? Pra você criar, por exemplo, eu quero criar um segmento raiz de oitenta, né? Tá. É muito massa, sem usar régua, né? essa questão, por exemplo, quando você fala das construções geométricas, você tá falando inclusive de construtibilidade, é possível eu construir com essa lógica um determinado segmento raiz de dois, tá? Ainda que o meu segmento unitário, tá? Ele seja dois, da medida dele, as relações métricas entre o segmento vão me permitir obter raiz de dois, então, isso é um fator, tá? Isso é um fator e tem um peso danado, e a gente tem que saber quando será necessário utilizar essas relações, porque a gente tá buscando relações métricas acerca de um segmento dado, tá certo? Então, é um pouco essa questão, tá? Uma outra coisa que é importante é a gente saber diferenciar a construção em si, e aí existem alguns problemas, num soft de geometria dinâmica, a gente costuma trabalhar com, deixa eu ver se eu carrego aqui o GeoGebra, espera só um pouquinho aqui, que tá aqui aberto várias, que hoje eu já comecei a fazer as videoaulas para as próximas aulas, mas eu vou abrir aqui o GeoGebra, tá? Vou abrir aqui, depois eu passo para tu, viu, Neto? Já passo daí para o João Neto, deixa eu abrir aqui, que eu, que a gente falando assim, existe um conceito que a gente não tratou ainda, que é muito importante, que é, que eu só fui entender depois de um tempo, esse conceito, tá? Então, vamos pegar aqui, pronto, eu vou apagar o eixo, vou apagar a malha, tá? Nesse momento, nesse instante, não é muito importante estar com a malha. Tá, então, agora, vamos, vamos fazer, deixa eu ver, dado um segmento, de qualquer medida, tá? Como é qualquer medida, eu não vou medir ele agora, tá? então, agora, a gente vai fazer uma construção, tá? Em que eu vou utilizar a reta perpendicular, tá? Vou utilizar aqui uma perpendicular também, ok? Agora, vou fazer a interseção entre essa circunferência, pronto, então, agora, esse outro segmento aqui, pronto, ele me permitiu fazer um quadrado, e nós sabemos que esse segmento aqui, e esse segmento aqui, diagonal, esse segmento, a medida dele é raiz de 2, não é? não é o segmento raiz de 2? Foi o que aprendi também. Foi o que aprendi, tá? Então, veja bem, nós temos esse segmento raiz de 2, esse segmento é o segmento unitário, tá? Mas, agora, digamos que eu, porventura, vou utilizar as medidas. eu vou ver que, ainda que eu tenha adotado ele como segmento unitário, ele é um segmento AB de 4,84, tá certo? Então, vamos ver a medida dos outros segmentos. 4,84, 4,84, 4,84, 4,84, e esse segmento aqui, 6,84. Tá certo? Então, para eu considerar esse segmento unitário, ou seja, para encontrar o valor 1 aqui, o que que eu poderia fazer para encontrar a medida 1 aqui? Pergunto a vocês, amigos. O que que vocês acham? você aplica aquela, eu aprendi pelo plástico, você aplica aquela lei, teorema das proporcionalidades, né? O Thales, pega essa diagonal aí, agora, espera ainda, eita, porra, não, 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 você precisa ter o 1, não é isso, você precisa ter o 1, de qualquer forma, você tem que ter a medida do 1. Ou então, viu, você poderia dizer que a diagonal do quadrado, que esse valor era raiz de 2. Qual valor? Esse valor da diagonal é raiz de 2, porque não é raiz de 2, não é? Não seria? Se eu quero que isso aqui seja 1, se isso aqui eu quero que seja 1, isso aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser raiz de 2. Seria isso? Vamos ver aqui uma coisa, se eu quisesse encontrar esse segmento unitário, tá? Vamos, vamos colocar ele aqui na entrada, deixa eu ver se, deixa eu ver se ele me permite colocar, posso colocar AB aqui, certo? AB, tá? eu posso colocar o segmento AB, dividido pelo segmento CB. Peraí, só um pouquinho que eu tô... Ele não tá calculando aqui o meu, não, peraí. Deixa eu só ajustar aqui o tamanho das coisas. Ah, tá travando. peraí que o meu tá travando. Tô tentando puxar aqui, tá travando nesse momento, peraí. É porque tá selecionado, tem que selecionar a seta. Ah, sim. Não é, não é. Não é. Mas agora vamos ver aqui, Tá? Então eu vou pegar aqui, deixa eu apagar esse aqui, eu vou pegar AB, AB, dividir por BC. E vai aparecer aqui, olha aqui, a medida que apareceu, tá? AB, dividido por BC, me deu 1. Por quê? Ele já deu 1. por quê? Esse segmento aqui, ele não foi a base que eu tomei para fazer toda a construção, tá? Eu não tomei esse segmento como base. Daí, veja só, a altura desse triângulo, eu já não utilizei a circunferência BA BA para poder fazê-la aqui, tá? Para poder fazer a medida de BC, tá? Eu já tomei isso aí. Lembram? Tá? Então, veja bem, eu já tomei, tomando essas medidas aqui, proporcionalmente, ele já me deu o segmento AB de medida 1. Agora, o que que eu devo fazer com essa diagonal, que é a raiz de 2? O que que eu devo fazer? Eu não entendi, eu tava esperando que você construísse geometricamente, eu tava esperando isso, a construção geométrica de uma unidade aí, entendeu? De um comprimento que valesse, que vale a 1. Sim. Então, acho que eu perdi. AB dividido por BC não vale 1, não? Claro. Mas como é que você faz essa construção? Eu tô dizendo, eu quero que você, eu pensei que você ia me mostrar um segmento que vale 1, entendeu? Sim, eu construí. Agora, como que eu faço isso aqui? Tá? Eu tenho que trazer o valor de AC. então, eu posso fazer AC dividido tá? Por BC que é 1. Tá? E olha aqui. Eu tenho agora o número E aqui, certo? Então, eu já coloquei nessa construção, quando eu fiz essa construção, eu transformei essa construção em raiz de 2, tá? para todos os casos possíveis. Então, agora, eu não tenho uma generalização, eu tenho uma situação generalizável, tá? Isso vai ser muito comum quando se tratar de geometria dinâmica, tá? Porque eu não posso mostrar todos os casos desse quadrado. tá certo? Eu posso mostrar, tá certo? Que a medida dele é 1 e que a medida do segmento AC, a medida do segmento AC é 1,41, aproximação, tá? Se eu for pegar aqui nas propriedades, 1,41 aqui, desse segmento, tá? Se eu for pegar na propriedade, tá? Eu posso definir em termos de casas decimais. Peraí um pouquinho que o meu tá travando, meu computador. tá? Então, eu posso, por exemplo, deixa eu ver. Daniel! Opa, professor! Me diga, me diga onde é que eu faço o arredondamento por causa... Ah, já achei! Já respondei, isso. Pronto, ó, então, deixa só. Então, aqui, ó, essa medida, essas medidas aqui, ainda que eu varie a medida do segmento pelas relações que eu estabeleci, eu consegui encontrar o segmento unitário e conseguir encontrar, tá? O raiz de 2, como esse segmento aqui dentro do quadrado, tá? quer dizer, ainda que esse quadrado varie, a medida unitária dele vai ser b igual a 1 se eu dividir essa medida, tá? Se eu dividir essa medida aqui pela medida do outro segmento aqui, mas poderia ser dividido pela própria medida do segmento, tá? Essa relação é o que vai estabelecer se um segmento é unitário, tá? E raiz de 2, tá? Ele vai ser justamente a medida que me foi dada do segmento AC, tá? Dividido daí pela medida do segmento AB ou do segmento BC, tá certo? Então, aí estão dadas essas medidas. a partir do momento em que eu não estabeleço as relações corretamente, tá? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, eu já vou apagando aqui para... essas três medidas aqui, elas foram estabelecidas, tá? Então, a partir desse processo, eu fiz algo generalizável, tá? Então, para esse quadrado, tá? A medida de B é 1 e B aqui é AB sobre BC e a medida de E é AC sobre BC, tá? Então, para esse quadrado aqui é essa medida. Para esse quadrado aqui é essa medida que está dada, tá? Então, nesse processo aqui, ainda que eu varie as formas, modificações, tente alterar o quadrado, eu vou ter situações generalizadas. Por que são generalizadas? Porque é uma situação limitada. Mas eu não posso, por exemplo, encontrar todos os quadrados, eu estou limitado ainda à área de desenho do computador. tá certo? Então, aqui eu modelizei uma situação, tá? Eu modelizei uma situação. Você conseguiu entender, Afrano? A ideia? sim, eu entendi, Rogério. É porque eu estava com o pensamento, eu estava na expectativa que você, ao invés de fazer essa divisão, você construísse com como é que é? Com regra e compasso, né? Eu acho que isso é impossível, né? Você, dado um segmento, até que seja, sei lá, um número irracional, como esse daí, racional, né, que a gente chama? É. Racional ou irracional? Isso aqui é uma aproximação de racionais. Pois é, o problema seria... No computador, nunca vai ser possível você expressar um número irracional. É, nunca. Viu, meu caro, eu estava pensando assim, você ter um, dado um segmento, né, com o comprimento 5.7. através da construção geométrica, ok? Só com regra e compasso, você conseguir o segmento, a partir desse daí, que seja o segmento da unidade, entendeu? Entendi. Era isso, entendeu? Eu não sei se isso é possível fazer. Não. Já digo, meu irmão, o que é possível fazer no caso de uma situação de desenho. Numa situação de desenho, eu tenho esse caso particular. Tá? É imaginar que o segmento unitário, ele tem medida 1. Dividir a medida dele por ele mesmo. Ah, certo. Sim. É, claro. É, aí. É considerá-lo como medida 1. Daí, depois, a diagonal, eu encontro por consequência. Tá? Porque aqui, por exemplo, eu fiz o... Ah, inclusive, tem outras construções, tem outras construções que saem do quadrado, né? Sim. Esse triângulo retângulo, né? Sim. Que aí você, que você faz a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, e assim sucessivamente. Sim. Eu poderia aqui, por exemplo, fazer um segmento de comprimento 2, como esse aqui, ó. Esse aqui, ó, ele tem medida 1, e aqui tem medida mais 1. Então, eu posso dizer que esse segmento aqui, ó, que esse segmento tem medida 2. Daí, eu vou medir o segmento. Tá? Então, eu vou medir agora o segmento. Aí, ele me deu 6,11. 6,11. E aí? 6,12. É um segmento de medida 2? Não ainda. Mas se eu fizer, tá? A medida de ED, tá? Dividido sobre um segmento de medida 1. AB, Opa, AB. Olha só. É um segmento de medida 2? É uma aproximação. Tá entendendo? Certo, certo. É uma aproximação do computador. Tá? Ó. Esse segmento, ele fica onde, hein, Rogério? Esse segmento que você criou. quando você faz essa divisão, ele é um segmento ou ele é um número? Ele é um número. Ele é um número, né? Ele não cria um segmento, né? É nesse sentido. É nesse sentido que os gregos, eles usavam a régua e compasso. Era na construtibilidade. eles verificavam as relações entre segmentos. É isso que é legal das construções geométricas dos gregos. É, o próprio Pi, né? A construção geométrica. Hã? O próprio Pi nasceu assim, né? Pois é. Dessa relação. Pois é. A gente pode, no final, tentar encontrar o Pi. Não pode? Ele mede a circunferência também, o geogébra? Sim. Se você clicar em toda a circunferência, ele mede o comprimento da circunferência. Ah, é verdade. Sim, sim, sim. Tá? Ele mede o comprimento da circunferência. A questão é nas relações que eu estabeleço. Tá certo? Eu vou passar agora para o Neto. Professor Angelo, só um minuto para a gente ler. professor, o senhor pode colocar as malhas só para eu tirar uma dúvida, por favor. Vou colocar aqui. Espera um pouquinho só. Não, eu só tenho que clicar aqui na cruzinha, para poder... Porque está selecionada a ferramenta mover. Ah, tá. Desculpa. Clica na ferramenta da cruzinha aí, da cruz. A última, do lado... Essa aqui, sim? É, agora vamos lá. A malha, o eixo. Vamos lá. Pronto, pronto. Pronto aí. Não, professor, sabe o que é? Eu estava pensando o seguinte, né? Que a proposta que você está colocando, Que o professor está colocando. Porque, assim, a gente tem que ver também, né? Que o GeoGebra, ele trabalha, né? Os comandos dele associados com as malhas, né? Tanto que a gente pode graduar o distanciamento das malhas. Vai ver... Essa inconsistência pode ser por conta disso, né? Porque, assim, se a gente estivesse obedecendo o distanciamento das malhas, a ideia que o professor está colocando, ela aconteceria de forma fidedigna, né? A gente percebe aí, que, por exemplo, o ponto E e o ponto D, eles estão fora das malhas, né? E o distanciamento deles não é o distanciamento de um. O ponto A e o ponto B, o distanciamento deles é maior que um. Sim, mas eu estou mostrando que para qualquer situação que você faça, tá? Ainda que você colocasse, ó, a medida 2 aqui, esse segmento aqui, segundo a malha, tá? O... É medida 4. Sim. Tá? Então, o valor vai continuar sendo aqui 1. Sim. E o valor da diagonal vai continuar sendo o número E. Você está entendendo? Sim. Ó, aqui, ó, situação ideal. Tá certo? Colocamos a situação ideal. Então, agora, o 1 está medindo 1. E aí, eu faço uma pergunta para você. Não, professor, a situação ideal seria no 0 e no 1. Ah, tá, tá. Eu estou no 2. É, se eu dar um zoom aí que aparece o 1. Tá. Então, eu estou colocando aqui, é que eu mexi na malha, deixa eu ver se eu volto aqui. É só dar o zoom que aparece, aparece o 1. Hã? Dá o zoom que aparece o 1, né? O 1 vai aparecendo. Pronto, aí apareceu. Pronto, Perfeito. Perfeito. Coloca por gentileza na situação ideal. Pronto. Agora, é a situação ideal. Mas, veja bem, como os gregos faziam, não tinha a situação ideal. Tá? Não tinha o gráfico cartesiano. Tá? Então, as relações entre os objetos geométricos, elas ocorriam, elas ocorriam sem o eixo. Sim, sim. Entendi, entendi. Entendi. Ocorriam desse modo. Agora, quando você coloca um papel melimetrado e você coloca, vamos dizer, um tipo de régua que permite alterar o tamanho, eu posso fazer um quadrado desse tamanho, eu posso fazer um quadrado desse tamanho. Ainda que não seja realmente de um centímetro o quadrado, tá? Eu preciso saber o seguinte. Por exemplo, aqui está um centímetro, certo? Mas agora, eu fiz essa mexida aqui, essa ampliada, está valendo um centímetro aqui? Sim. O segmento AB? Entendi. E aqui está valendo? E aqui vale? Como que eu sei que essa medida, ela vai ser um centímetro, a medida de malha? Sim. Como que eu sei no computador que essa medida vai ser um centímetro? é, eu não sei. A impressão. Tá? Se você mandar imprimir esse aqui, ele vai sair um centímetro mesmo na impressora. está entendendo? Como eu estou só ampliando aqui, ele entende que eu faço ampliação. Tá? Na malha. Ele entende na malha que eu tenho a ampliação. Ele entende no eixo que eu tenho a ampliação. Tá? E isso se reflete na impressão. Tá? Então, uma coisa é a gente diferenciar a medida, por exemplo, desse segmento aqui. Ela pode ser qualquer uma. Ela pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro. Tá? Ela pode ser qualquer uma. Eu posso, dividindo por ela mesmo o valor, obter um e eu posso obter o valor da diagonal dividido pela medida do segmento. Eu vou obter o número e. Certo? Tá? Que no caso, tá? Ainda que eu entenda que isso aqui é um número irracional, ele aqui no computador, ele vai ser, tá certo? A medida máxima que eu tenho para o software. então o software, ele consegue medir 15 casas decimais, tá certo? Que é o que eu posso usar para esse computador aqui. Tá certo? Eu consigo medir a capacidade de memória dele, inclusive. Tá? E aí, eu digo que nós estamos no computador fadados à representação. Então, veja bem, isso aqui já está mostrando que essa modelagem matemática adequada a uma situação física, tá? Ela vai atender os requisitos do programa. Tá? são os limites que a gente tem. Tá certo? São os limites que a gente tem. Tá? O software, ele não vai me permitir aumentar mais o arredondamento. é 15 casas decimais. Tá? Ele pode considerar três casas significativas, como agora eu estou considerando. Tá? Ele poderia considerar cinco casas significativas, tá? Mas é uma limitação que todo tipo de modelagem no computador a gente vai ter. Tá? Pode ser que no Cabri sejam 16 números. Pode ser que num programa tal sejam tantos números. Mas a questão é para não poder travar. Tá? Agora, o algoritmo das relações, esse algoritmo que está aqui, tá? É um algoritmo que me permite obter um segmento unitário e me permite obter o segmento que vale o número E. que é o segmento AC. Ok? Alguma dificuldade quanto a isso, gente? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. É interessante essas perguntas e é interessante a gente mostrar essas questões, viu, Afrânio? Porque isso é um limite entre a matemática e a física. o computador é um instrumento de medida. Tá entendendo? É um instrumento de medida. então, a gente consegue mostrar isso com tranquilidade aqui. Agora eu vou passar a palavra para o João, vou tirar aqui, vou desligar, viu, Diogo? Tá certo. depois eu prometo que faço mais caprichado essa construção e essa construção veio agora de repente a ideia. Tá? Ficou muito legal. um pouquinho melhor. Aí foi uma ação improvisada. Tá? Mas agora que eu saí, João, pode apresentar o material que você preparou. Eu quero só que... Pronto, eu estou subindo, vocês só me confirmam se estão conseguindo ver minha tela? Conseguem visualizar minha tela? Sim, João Neto, dá para ver, beleza. Tá. Tá. pessoal, então vamos começar aqui, né? Então, o tema que eu trouxe hoje para essa apresentação, ele na verdade é uma junção de todas as situações que foram ocorrendo aqui no próprio grupo, né? A gente foi fazendo algumas construções e foram surgindo determinadas ideias e desafios sendo propostos, né? E a gente chegou nesse ponto aqui. Então, nessa apresentação eu vou começar de uma forma é mostrando mais ou menos um retrospecto daquilo até chegar ao ponto da construção do geogéber. É algo rápido, bem sucinto, mas para que todos que estão aqui no grupo consigam entender qual foi o percurso, né? Que foi feito, né? Para se chegar até esse ponto aqui. Então, o título aqui é Simulações e Métodos Numéricos Aplicados a Osciladores Utilizando o software de algébrica, tá certo? A gente vê muito essa questão dos métodos numéricos aplicados em softwares de matemática, mas sem usar uma, digamos assim, uma simulação através de uma construção, né? Entende? Você vê as tabelas, os números, os gráficos, mas a construção através de um método numérico é muito popular, até assim, normalmente, os softwares eles não vêm, né? Vêm, mas, assim, não sei, o Afrânia poderia falar um pouco sobre isso depois, né? A gente está fazendo aqui na perspectiva do software geogébrica. Então, passando para o slide seguinte, o que nos foi proposto alguns encontros anteriores, né? O Daniel até trouxe o pêndulo, né? Era a questão da, de como a gente poderia aplicar uma proposta que foi colocada pelo professor Afrânia, foi como se poderia aplicar, por exemplo, um método numérico, especificamente, especificamente o método de Euler, né? Na, na construção, digamos assim, de um, de um pêndulo, né? Através do geogébrica, tá? E aqui, só para que vocês se situem aqui com relação às equações do pêndulo, né? Nós temos um pêndulo aqui, esse, essa massa aqui no ponto genérico do pêndulo, que a gente tem na direção radial, nós temos aqui a tração, né? Nós temos aqui a força peso, que a força peso, você sabe que ela não altera de direção, mas já a tração altera, ela sempre vai ter a tração, na direção radial, né? No decorrer do movimento, né? Fazendo a decomposição, nessa segunda figura aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a força peso, ele decompor numa direção perpendicular à direção radial, do movimento, e na outra, na própria direção radial, tá? E a partir dessa decomposição aqui, a gente consegue montar as equações aplicando as leis de Newton, né? Força, igual a massa, a segunda lei de Newton, especificamente. Então, nós temos aqui o quê, por exemplo? Pegando, nós vamos pegar aqui o que vai interessar a gente, essa direção perpendicular à direção radial, que eu tenho aqui representado aqui por Px. Então, vamos aplicar a lei de, a segunda lei de Newton aqui nessa direção, né? Então, nós vamos ter aqui, adotando o sentido, né, da, da, positivo para cima, a gente vai ter uma aceleração gravitacional negativa, né? Então, a gente vai ter aqui essa decomposição da força peso, eu vou ter mg sendo teto, g sendo teto, né? Tá? Multiplicado por m, eu tenho essa, a questão da, dessa força, né? Essa força aqui vai ser massa vezes aceleração, ou seja, vai ser massa vezes aceleração g sendo teto. Então, menos mg sendo teto porque aqui tá apontado, tá no sentido contrário aqui, é o sentido positivo da, da orientação. Vezes massa igual a massa vezes aceleração tangencial. Esse a teta seria a aceleração tangencial. E aí, fazendo algumas transformações aqui, por exemplo, esse a teta, que é a aceleração tangencial, eu vou escrever como sendo d2x dt2, né? Derivada segunda da posição em relação ao tempo. Essa posição x, eu posso escrever em termos geométricos como sendo o comprimento desse pêndulo vezes o ângulo teto, tá? E aí, fazendo essa substituição aqui, eu vou encontrar que essa aceleração tangencial, ela vai ser, jogando a constante para fora, né? Vai ser d2teta, d2teta, dividido por dt2, tá certo? E aí, essa aceleração vai ser substituída justamente aqui, né? Pelo a teta, pela aceleração tangencial. Aí, nós temos, arrumando essa equação aqui, que está em azul, tá? A gente vai chegar numa Edo de segunda ordem, né? O Edo é uma equação como outra qualquer, a diferença básica é que o x seria, digamos assim, a derivada, né? Então, nós temos de segunda ordem, porque aqui a gente tem uma derivada de segunda ordem, e aí, essa seria a equação do pêndulo, tá? E aí, o grande problema que ocorre, normalmente, nas abordagens, quando a gente vai tratar esse assunto, pelo menos no segundo grau, é que tem que se fazer uma série de ajustes, né? Tem que aproximar o seno de teta a teta, tem que pegar ângulos pequenos, etc e tal, para você poder equacionar esse modelo, tá? Por quê? Porque você não vai apresentar uma equação dessa para um aluno no nível médio, por exemplo, aqui, né? Um problema de modelagem, tá? E essa equação aqui, ela pode ser resolvida de duas formas. Eu vou passar aqui para o próximo slide, tá? Ela pode ser utilizada o método analítico, tá? E a gente pode utilizar o método numérico. O que seria o método numérico? É uma opção secundária, né? No sentido de você encontrar soluções aproximadas, por quê? Porque nem sempre as EDOs, as equações diferenciais, elas têm uma solução analítica. Nesse caso aqui, tem, mas nem sempre tem, tá? Então, o método numérico, ele é um recurso que é utilizado normalmente quando as equações não têm solução. Ou então, quando, no caso aqui, você queira apresentar alguma solução viável, digamos assim, para alunos do ensino médio, alunos iniciantes, né? Na questão da física, né? Ou então, que você queira, por exemplo, desenvolver um método numérico que se aproxime bastante de um método analítico. Até numa situação que você, por exemplo, pegue uma EDO que não tem a solução e você possa utilizar aquele método, saiba que aquele método é suficiente, é eficiente, que ele se aproxima de um método analítico, tá? E aí, nessa proposta que a Fran colocou, ele falou em método de óleo, né? Tá? Esse método aqui que está à esquerda. Quando ele falou em método de óleo, eu vou só passar para o próximo slide e depois eu volto para esse. A gente, utilizando o GeoGebra, eu me preocupei logo em encontrar uma solução no GeoGebra, um simulador, eu fiz um simulador, né? Que resolvesse qualquer EDO, tá? Aliás, que calculasse, que utilizasse o método de óleo a partir de uma equação diferencial. Então, aqui nesse simulador, que inclusive está lá no nosso grupo, tá? Você tem, você entra com a derivada e ele dá a função, tá bom? Qualquer uma. E ele dá a solução tanto analítica, que por exemplo, nesse caso aqui, essa função, vou tentar, é uma função 3x ao quadrado, então ele deu como solução x ao cubo mais 1, ele deu a solução analítica em azul, e ele coloca a solução de óleo, que são esses pontos vermelhos, né? Você vê que é bem aproximada a solução, né? E aí, a gente constrói uma tabela e calcula o erro absoluto, ou seja, a diferença entre o valor, o valor real e o valor pelo método de óleo. Só que, quando, depois que o Afrânio conhece, a gente começou a conversar no grupo, né? Eu vi que esse método de óleo, ele só serve para EDO de primeira ordem. E o que é que nós temos aqui, nesse slide? Nós temos um EDO de segunda ordem. Então, esse meu simulador, ele não pode ser aplicado na solução, por exemplo, desse pêndulo. A priori, não. E aí, o que foi, o que é que a gente pensou, o que é que eu pensei em fazer? Eu pensei em, eu vi lá, fui pesquisar um pouco e vi que essa EDO de segunda ordem poderia ser transformada num sistema de EDOs de primeira ordem. Ok? Né? Tá certo? Eu vou já mostrar como. Tá bom? Então, esse método numérico, o método de óleo, ele pode ser aplicado nessa equação aqui do oscilador, nessa EDO de segunda ordem, desde que eu faça essa transformação. Eu transformo, eu transformo essa equação, essa EDO de segunda ordem, num sistema que compõe duas EDOs de primeira ordem. Vou já mostrar aqui, tá? E mais à frente, a gente discutindo, o Afrânio trouxe mais um método numérico. Né? Ele falou, não, João, tem que ter o óleo crômico e tal, e a gente estava naquele exemplo que ele deu, que a simulação, ela não estava, ela não estava, ele não entendia por que a simulação não estava dando certo, né? De acordo com a teoria, não correspondia à teoria. E aí, a gente começou a questão desse debate, por quê? Porque o método de óleo, na literatura, pelo menos na literatura física, ele não atende a equação, a esse tipo de equação, a equação de osciladores. Por quê? Porque, entende-se que, com o método de Euler, o sistema passa a ganhar energia, e quando ele vai ganhando energia, o que é que acontece com a amplitude? Ela vai aumentando, né? Para aquilo que o Afrânio até mostrou, ele trouxe um software, que eu nem sei o nome, depois eu quero até te perguntar, Afrânio, qual era? E ele ia ganhando o sistema com o Euler, o sistema ia ganhando energia, 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 e isso não pode acontecer. Então, isso prova que o método numérico de Euler para a Edo, pronto, falou modelos, né? O método numérico de Euler para a Edo, ele não funciona, porque ocorre esse ganho de energia, né? E ocorre o aumento da amplitude. E na literatura, foi o que o Afrânio propôs, que o modelo de Euler-Chrome, sim, é um ajuste que se faz nesse método de Euler, que eu vou já mostrar. Com esse ajuste, a gente consegue um modelo, olha que legal, né? Um método numérico que se aplica a esse tipo de equação nessas simulações, tá bom? Então, o que foi que aconteceu na semana passada? Eu peguei e consegui aplicar finalmente, utilizando lá os sistemas de equação que eu vou já mostrar aqui, o método, esse método de Euler, nesse tipo de equação aqui. E fiz a simulação de algebra, utilizando praticamente só as equações. O único botão que eu utilizei era o do controle deslizante, que era essencial para a questão do movimento da simulação, que eu vou mostrar aqui também. Tá certo? O que nós ficamos intrigados é que o método fica perfeito, né? Eu fiz várias mudanças aqui, mudei alguns parâmetros, etc e tal. E o que é que ocorria? Eu fui notar, depois de deixar aqui, assim, mais ou menos meia hora o simulador funcionando, que ele houve um pequeno ganho de energia. Aí, opa, peraí, o negócio parece que realmente está acontecendo o que é para ser. Porque era o que eu estava falando com a Fran. E a gente primeiro tem que ver, a gente tem que ver, usando o método de óleo, e esse aumento, que esse ganho de energia, ele ocorre na simulação. Para depois a gente resolver com óleo crômico, né? Que o óleo crômico resolve. Tá? Bem, então, vou passar aqui um pouco os slides, só para que vocês entendam, né? Esse slide aqui, eu posso até refazer aqui, eu fiz realmente no meu caderno digital aqui, que eu utilizo o OneNote, né? Se vocês quiserem, eu faço o passo a passo aqui, mas eu dei um print por essa questão do tempo, né? É aqui que vocês estão vendo aqui, ó, nessa, aqui está a equação, aquela equação lá que eu mostrei, que é a equação diferencial de segunda ordem. O que foi que eu fiz, ó? Onde tem esse D2θDT2, eu reescrevi dessa forma aqui, ó. DT, e aqui DθDT, tá? Isso eu posso fazer. Esse DθDT, quem é? Vai ser essa, vai ser a velocidade o quê? Angular. Então, eu já encontrei, tirando isso aqui, isso aqui eu sei que é a velocidade angular, eu já encontrei a primeira equação, está aqui, ó, em 1. Tá? Como isso aqui é ômega, no lugar desse parêntese aqui, eu coloquei ômega, e ficou D ômega, DT igual, aí tudo isso aqui, né? Isso aqui eu passei para o outro lado da equação, para ficar menos G sobre L, sendo teto. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz justamente aquilo, eu transformei uma EDO de segunda ordem em um sistema de EDOs de primeira ordem, por quê? Porque aqui eu posso aplicar o método de ordem, ou o método lá do ordem crônico, entendeu? Então, isso aqui é um requisito para poder a gente levar essa simulação para o GeoGebra, porque senão seria impossível, tá? Pelo menos eu pensei assim, se eu tiver... Oi? Né? E o que seria esse método de Euler? Olha, agora eu quero... Desculpa aqui, deixa eu voltar aqui. Eu quero que vocês olhem agora, abaixo desse sistema aqui, essas duas equações aqui, ó. Isso aqui é justamente a transposição desse sistema para o método de Euler, tá? Ou seja, como é que eu faço? O método de Euler, ele consiste em obter o valor subsequente, por exemplo, se eu tenho teta N, eu vou obter o teta N mais 1, tá? Fazendo o quê? Como é que eu obter o teta N mais 1? O teta N mais 1 vai ser igual ao teta N, que é o termo anterior, mais um passo, isso é uma constante, tá? É como se fosse o delta, é um delta, um pequeno delta, vezes o ômega N, tá? Que é um valor também inicial. A gente, para aplicar o método de Euler, a gente tem que ter o teta N e o ômega N, que são as grandezas que variam aqui no movimento oscilatório, tá bom? Que é a velocidade angular e o próprio ângulo. Então, tendo teta N e ômega N, eu obtenho o quê? O teta N mais 1, tá? Só aplicar na equação. Esse H é uma constante. E eu obtenho também o ômega N mais 1. Basta que eu utilize esse valor inicial aqui, o ômega N, mais H vezes essas constantes aqui, sendo de teta N, que eu também tenho teta N, tá? Então, foi. Depois que eu fiz essa, como o Daniel falou, né? Primeiro a gente, o que é que a gente quer? A gente tem que colocar no papel para depois levar para o geogênero, tá bom? E eu levei, essa aqui é a modelagem de óleo, né? Eu levei para o geogênero. Então, o que eu vou fazer agora é essa construção, tá? No geogênero. Ela é bem rápida. Eu fiz, eu não coloquei muito botão, eu não coloquei muito, assim, eu não deixei a construção muito complexa, justamente para a gente ver só a matemática da coisa, o resto, quem quiser, vai modelando, né? Vai colocando uma cor, vai colocando botão, aí fica a critério de quem quiser, tá? Para não, justamente para a apresentação estar mais sucinta, e a gente não perder tanta objetividade, tá certo? Só antes de eu começar a construção no geogênero, que eu vou justamente fazer essa transposição aqui, eu vou construir esse modelo de óleo lá no geogênero, eu vou mostrar aqui a diferença entre o método de óleo, que foi esse que eu mostrei, e o método do óleo crônico, que é o que a gente pretende fazer, mas depois de mostrar que aqui realmente tem um ganho de energia, tá? A diferença, se você olhar aqui, eu dei esses dois prints aqui, tá no material até que o Alfonso disponibilizou lá no grupo, tá? Aqui é o método de óleo, se você olhar para a segunda equação, essa que tem xn mais 1, no xn mais 1, eu tenho um vn aqui, no método de óleo. Qual vai ser a diferença por L e crônico? É que aqui eu vou usar um vn mais 1. Ou seja, onde tem vn mais 1, eu vou substituir por toda essa parte aqui, vn mais an mais delta t, tá? Então, dá para fazer tranquilamente lá com o, dá para adaptar o GeoGebra, tá? Não fiz ainda, porque eu não tive tempo, até porque foi todo esse processo, mas é um processo que pode, eu vou dar continuidade aqui nesse intervalo, tá bom? E aí, eu vou mostrar primeiro, antes de fazer a construção, eu vou mostrar como ficou a construção, para vocês terem uma ideia do que eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma construção que vocês sabem, né? O que é que eu vou fazer. Então, eu vou abrir aqui o GeoGebra, tá? Eu abri aqui primeiro o GeoGebra, vou abrir aqui a construção, deixa eu abrir aqui, foi esse aqui, pêndulo de óleo. Tá? Eu vou fazer, eu tinha feito as mudanças aqui, mas eu vou só ajustar para o valor inicial aqui, tá? Só para que vocês entendam. aqui eu vou, eu vou colocar só zero, que é a velocidade inicial, só para a gente começar o movimento. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Desculpa, só um instante. Pronto. Como é que funciona aqui, eu vou acionar esse controle deslizante, deslizante, você, esse já é usando aquela modelagem lá, até o resultado do que a gente vai construir. O que era para ser perceptível, é que à medida que esse pêndulo, ele fosse oscilando, ele fosse, como ele está ganhando energia, ele fosse ganhando gradativamente amplitude. Tá? Mas, assim, não é muito fácil ver isso, não. Talvez eu tenha que mudar os parâmetros aqui, colocar um tempo muito grande para, aí foi quando eu notei ele passar um pouquinho do eixo, mas isso é uma coisa que eu tenho que ter trabalhado. A gente tem que demonstrar através do simulador que essa... Isso era para... Oi? Isso era para sair logo. Isso era para sair logo, João, viu? Pois é. A terceira... A partir da terceira iteração, já era para estar bem visível, que a amplitude já estava aumentando. Mas isso, Afrânio, você consegue ver modelos dessa forma? Sim, sim, sim. Pronto, então... Isso depende do passo de interação. Claro, um passo de interação, mas... Desculpa, desculpa. Não, tudo bem. Eu peço desculpas, Afrânio. João, com licença, só para eu comentar uma coisa. Talvez, João, se você aumentar a velocidade do controle deslizante, quando a gente vai em propriedade, lá tem a velocidade do controle. Então, você pode aumentar. Por exemplo, você pode botar 20, 30. Aí, talvez, esse resultado que você queira... Eu já fiz isso. Eu já tinha feito isso aí, Daniel. Também não deu certo, não. Ele continua para... Não aumenta a amplitude. Na construção, eu vou dizer até onde eu mexi. Aí, chegou no ponto que eu extrapolei, que aí, realmente, eu vi ele ganhar pouco. Então, assim, o que fica aqui nessa questão da investigação? Por que que no modelo, os acordos, como a Franja colocou, e aqui não ocorre? Tá? Porque a gente estava até querendo fazer logo o óleo e crômea, mas como? Se a gente tem que partir do princípio... Para que esse modelo dê certo, a gente já tem que ver a distorção aqui, no próprio óleo, né? Tá? E é um modelo que ficou muito legal. Vamos ver aqui. Eu vou só mostrar uma coisa aqui interessante para vocês. Eu vou colocar esse ângulo aqui, só para vocês terem uma ideia como é legal isso aqui. Eu vou colocar aqui zero. Tá? Eu vou colocar o teta zero. Tá bom? Ficou lá em cima, né? Esse H aqui, que é justamente o delta, eu vou colocar zero também. Opa! Não quis, eu peço, eu vou colocar zero. Pronto. Se vocês observarem aqui, esse pêndulo, ele está em equilíbrio. Ele não vai sair do equilíbrio, não. Por quê? Porque não vai ter nenhum delta aqui, não. Se eu mandar, se eu colocar aqui o control desizante, ele não sai do canto. Foi um teste que eu fiz nesse modelo. Ele disse, rapaz, tem isso aqui, não pode sair do canto. Eu testei esse modelo de várias, com várias mudanças e, não sai. Você pode ver que não saiu do canto. Agora, eu vou dar aqui, só para que vocês entendam, eu vou dar um 0,01 aqui. Um delta bem pequenininho. Só para vocês verem o que acontece. Zero, vou botar aqui, ponto zero, não, eu errei aqui, peraí. Zero ponto, deixa eu botar aqui, ponto, zero um, tá? Vou ter um passo bem pequenininho aqui. Vou botar mais um zero aqui, zero um. Vamos ver se ele, ficou, foi zero ponto, não, eu errei aqui, não, está certo. Eu errei aqui, desculpa aqui. Eu coloquei, foi no delta. Deixa aqui, deixa eu só colocar aqui, só um instante aqui. Deixa eu colocar, pronto, ficou zero ponto, zero um. É porque não aparece, porque ele só está mostrando na casa decimal. Vamos ver agora, quando eu aciono aqui, esse, ó, ele vai cair, está vendo? Não interessa, eu posso botar aqui com oito casas decimais para a direita, ele vai demorar, mas ele vai cair. Quer dizer, é um petelecozinho, vamos dizer assim, né? Ele vai, ó, ele vai, ele vai voltar daqui de novo e vai voltar, né? Então, o modelo, ele está muito bem assim, pelo menos nas equações, ele responde muito bem as equações, né? Mais um modelo já corre isso e no de algebra não, por quê? Tá? Estava só mostrando esse detalhe para vocês, tá? E agora, claro que ele vai, ele está indo lento porque a velocidade que eu coloquei aqui, deixa eu aumentar aqui a velocidade de controle de deslizante aqui, como o Daniel falou. Vou colocar aqui 10, né? Pronto, aqui vai ficar mais, acho que vai ser até mais rápido, né? Porque ele vai ficar bem lento aí. O que ele vai fazer aqui? Só mostrando para vocês, depois vocês podem testar. Ele vai, vem até aqui, para, e dá um tempinho, aí cai de novo. Mas se eu zerar aqui, o H, o H não está zero não, né? O H está, deixa eu colocar aqui. O H aqui, ó, tem uma pequena variação, muito pequena, na casa dos milésimos, tá? Ele vai. Então, ele responde bem direitinho o modelo aqui. se eu não conhecesse essa literatura, essa questão, né? Dessa análise de energia, eu ia dizer que o modelo estava perfeito, por esse método, né? E aí, o que foi que eu pensei? Eu vou fazer a construção aqui para vocês, mas eu vou adiantar o que é que eu pensei. Eu pensei em pegar esses parâmetros e fazer a soma da energia mecânica. Se realmente a energia mecânica fosse subindo, né? Nem que levasse um tempo muito grande, realmente, tem sentido essa afirmação. Quer dizer, a gente estava, essa construção aqui, ela estava consistente com o que diz o quê? A literatura. Só que eu não tive, infelizmente, eu não tive tempo, mas eu estou com as equações aqui escritas, cheguei até a fazer uma, começar, mas aí, como eu não tinha nada 100% pronta, eu não trouxe, mas eu quase trazia, porque eu tive até a sexta para terminar, aí eu não tenho tempo, tá? Mas vamos fazer o seguinte aqui, eu vou partir agora para a construção do zero, para que vocês vejam o passo a passo dessa construção, pode dizer que os olhos de vocês vejam algo que eu não tenha visto, tá? No GeoGebra. E para a gente já ter um problema, de certa forma, em termos de o que é que está, o que é que é o, por que o modelo dá certo e o GeoGebra não dá certo. É algum erro que eu fiz, ou algum erro na equação, ou o que é que tem no software que não, que não corresponde ao que, ao que seria, né, os cálculos físicos e matemáticos, né, dessa análise. Então, eu vou zerar aqui, tá? Eu vou criar um novo arquivo para a gente começar do zero, tá? Pronto. Bem, primeiramente, eu vou começar, porque essa construção é muito rápida, vocês vão ver, como eu não fiz muito, não criei muito botão, nem muita coisa, então ela é bem rápida. Eu vou começar aqui, como a gente tem a equação lá, a gente tem os parâmetros que são constantes, que é o G, a gravidade, tá? Vou colocar aqui G igual a menos 9.881, peraí, 9, botei 9, 9.81, tá? Peguei um valor bem aproximado do G, tá aqui, dá um enter, certo? Aí eu vou entrar, só que um checklistzinho aqui para eu não me esquecer, pronto, o comprimento do fio, tá? Eu chamei, eu botei 30 aqui, certo? L igual a 30, isso aqui são os parâmetros que são constantes, eles não se alteram, tá bom? A outra constante que nós temos aqui vai ser o H, né? Que é justamente aquele passo que eu fiz variar, né? Eu vou botar aqui o H de 0,1, mas eu posso mudar isso aqui depois, que é justamente aquele delta lá da equação de Euler, né? Que multiplica, perdão, 0,1, ok? Então, tá aqui o H, vou criar agora o teto, depois eu vou explicar por que que eu vou colocar, eu vou colocar pi sobre 2 justamente para ele sair dessa posição aqui, tá? Como se o ângulo aqui fosse zero, daqui para cá pi sobre 2, tá? Depois vocês vão entender, vou primeiro só colocar aqui, então, teta, vem aqui, nessa caixinha aqui, eu quero teta, cadê o teta? Aqui o teta, igual, pi sobre 2, se escreve assim, pi barra 2, aí ele entende que é pi sobre 2, aí deu realmente 1.57, tá? Vou colocar a velocidade angular, que vai ser um dos parâmetros iniciais, a velocidade angular é zero, né? Então, vou colocar aqui o ômega zero, ômega igual a zero, ômega igual a zero, tá? agora, eu vou criar, porque, como eu quero que aconteça a simulação, eu quero observar o movimento daquela, né, da massa, né, oscilando, eu vou criar aqui, eu vou criar, justamente, o valor do eixo x e o valor do eixo y, né, porque quando eu juntar os dois, é justamente, que eles vão variar, e eu vou fazer com que varie, porque essa construção aqui, eu tentei fazer sem usar a ferramenta ângulo, tá? Eu estou usando só os parâmetros da equação, tá? Então, eu vou criar primeiro aqui, o u, chamar de u, tá? u igual a l, asterisco, seno, que é a função seno, vou escolher aqui o teta, tá? o seno teto, ou l, desculpa, l, seno teto, que é a decomposição, quando a figura que aparecer, eu escrevi direitinho, é a decomposição na direção, na direção do eixo x, Tanto é que ele vai ficar bem aqui, na posição 30, deu 30 aqui, ele vai aparecer bem aqui, deixa eu só minimizar aqui, pra vocês possam ver como o ponto aparecer, vou pegar agora a ordenada do ponto aqui, da massa, aqui é pra BC, você vai pegar a ordenada da massa, e vai ser justamente l cosseno teto, vou chamar de v, v, v igual a l, aqui pode ser também um espaço, o espaço ele, no geogébrio, ele entende como multiplicação, mas eu vou colocar aqui o asterisco mesmo, tá? l cosseno teto, vou colocar aqui o cosseno, escolhi aqui o ângulo, aqui, teto, pronto, eu tenho aqui esses dois parâmetros, e agora... Desculpa interromper, João, tu pode aumentar a fonte, por gentileza, meu cara? Posso, 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 opções, tamanho da fonte, pronto, melhorou? Aumento mais? Pronto, João, obrigado. Pronto, pronto. Agora, realmente, agora, finalmente, eu vou fazer o ponto A, tá? O ponto A vai ter justamente como, como abcissa o U, e ordenada o Y, vai ser justamente o ponto que vai representar o movimento do, do pelo, tá? Então, vou construir o ponto aqui. Então, esse ponto, ele varia em função do L cosseno teta e do L cosseno teta, justamente, para, né, que o teta vai variar, e com isso, eu vou conseguir o movimento do pêndulo, tá certo? Então, aqui, para facilitar, eu coloco o U. Essa foi a solução que eu encontrei, para não ter que utilizar o ângulo, tá? A variação do ângulo. Eu estou variando a abcissa ordenada do ponto, tá bom? Certo? Pronto, aí surgiu aqui o ponto A. Vou só dar uma, vou só aumentar aqui um pouco, aqui, um pouquinho de propriedades, vou mudar a cor, vou colocar um vermelho, para ficar mais visível, e vou no estilo, e vou colocar um pouco maior, para que a gente possa visualizar melhor. Então, aqui o ponto A, tá? Vou criar um ponto na origem, B, chamar de B, vou chamar de B, tá? B igual, está já terminando, aqui é bem rapidinho, daqui para o pêndulo, bem rapidinho, zero, vírgula zero, tá bom? Porque até agora, o principal vão ser as equações, que eu vou, a programação das equações, pronto. Vou fazer um segmento aqui, poderia, o segmento realmente não interfere em nada, vou até utilizar o botão mesmo aqui, mas eu poderia utilizar o segmento aqui, deixa eu fazer o contrário aqui, deixa eu dar um SP aqui, deixa eu fazer de A para B, desculpa aqui, de A para B, só para representar aquela linha, né, do segmento, vamos botar aqui a, botar o roto, tá certo? Pronto. Agora, eu vou construir, né, que é o próximo passo, eu vou construir um controle deslizante, tá? Que é justamente o que vai animar esse ponto A, tá? E aqui, aqui, eu utilizei uma ferramenta nova de programação, que eu, eu particularmente, eu não conhecia, eu via muito bem a questão do definir valor, mas eu sabia, na minha intuição, eu disse, não, não é possível que não tenha uma ferramenta similar a essa, aí naquela, na pesquisa que eu fiz, eu achei, foi muito legal, aprendi muito com isso, e acredito que ela tem muitos, assim, dá para usar em muita coisa, principalmente para quem gosta de programar, tá? Então, eu vou criar aqui o controle deslizante, vou chamar de I, tá? Aqui já vai finalizar praticamente a construção, ok? Vou chamar, deixa eu botar aqui, vou deixar como o número mesmo, aqui eu vou botar a variável de 0 a 100, a gente pode colocar mais, vai depender do período de oscilação que você quer que veja, né? Eu fiz alguns testes, eu coloquei isso aqui até 100 mil, 10 mil, deixei ele oscilando, para ver se ganhava a questão de energia, mas eu estou tentando entender o porquê que não está acontecendo isso, e nesse incremento eu vou colocar o mesmo, depois a gente vê aqui, não deu certo, dá certo, não precisa mexer nesse incremento não, tá? É só o incremento do movimento da variação desse ponto I, tá certo? E agora, eu vou finalmente para a programação do controle deslizante, tá? Que aí é que, aqui é que está, porque assim, vamos fazer um teste aqui, se eu colocar esse controle deslizante para animar, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não é? Por quê? Porque eu não apliquei ainda a Euler, eu não apliquei aquelas equações de Euler, né? Quando eu aplicar as equações de Euler, aqui, vou parar aqui, né? Quando eu aplicar as equações de Euler, é que eu vou fazer com que o θ varie, o ω varie, né? E aqui, na verdade, o que eu quero que varie é o θ, porque esse ponto aqui, ó, as coordenadas dele, L, cosθ, L, cosθ, cosθ. Quando o θ variar, ele vai variar. Só que para o θ variar, ele depende também da variação do ω, pelas equações de Euler, tá? E aqui é o ponto onde eu vou aplicar o, 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 o método de Euler aqui, tá certo? Que eu também, nesse momento, eu posso fazer a mesma coisa para o método do Euler-Cron. ou qualquer outro método, range-guta, né? Tem outros métodos numéricos aí, que são excelentes métodos de aproximação, né? A gente está utilizando um que falha, justamente para ver o que acontece no software. Então, eu venho aqui, tá? Eu, eu, eu vou, eu vou aqui em propriedades, do, do controle deslizante, vou aqui em programação, e aqui eu vou fazer a programação. Para eu não ter que digitar aqui, passar uma hora digitando, e a gente não perder muito tempo, eu já deixei copiado aqui, num bloco de notas, aí eu vou, o tempo vai ser utilizado, simplesmente, só para descrever, o que foi copiado. Vou colocar aqui, vou colar, dá um control V. Tá certo? Vamos ver o que é que isso faz, ó. O K1, eu chamei de uma variável auxiliar, ela faz justamente aquela primeira equação lá do Euler, ele pega, eu votei. que na verdade, o K1 vai ser o que vai incrementar o θ, que é como se fosse o θ de N mais 1, tá? Entenda que o K1 é o θ de N mais 1. Ele vai receber o θ, mais o H, vezes o ônibus, inicial. Tá? Aí eu já não vou ter o θ, aí o θ vai receber o K mais 1. Ou seja, quando esse θ receber o K mais 1, esse θ vai passar a ser o θ N mais 1. E aí fica um processo ciclo. Aí aqui já vai ser o θ N mais 1. E o K1 vai ser o θ N mais 2. Quando esse θ receber, vai receber o N mais 2, aí quando chegar aqui de novo, ele vai aumentando, ele vai incrementando esse valor, que é justamente o método de, olha, a mesma coisa, o K2 para o ônibus. Tá certo? Só tem um detalhe, que esse, tanto aqui, o, aqui eu tenho um valor, esse θ é o valor inicial, que eu coloquei. O primeiro valor que vai ser atribuído, vai ser esse π sobre 2. E o primeiro valor do ônibus vai ser 0. Mas à medida que, esse programa, ele vai fazendo esse ciclo aqui, ele vai incrementando, né? À medida que o ifo andando aqui, ele vai incrementando o valor do, do ônibus. Ônibus e do θ. E essa variável aqui que eu utilizei, que é a variável de programação, que se chama copiar o objeto livre, ela simplesmente atribui esse valor de K1, que é θ mais h vezes ônibus, ao próprio, ao mesmo θ, só que esse θ vai ser incrementado. Ele vai mudando o valor. À medida que a gente estudou um pouco de programação, sabe como é esse, é aquele comando que você bota K, recebe K mais 1, ele vai incrementando, né? Esse comando aqui eu achei muito legal, tá? Ele tá vermelho aqui, por quê? Porque eu preciso colocar essas equações aqui, esse K1, definir K1. João, só uma perguntinha, só uma perguntinha, pode ser? Pode. A Gisele usou definir valor, certo? Que ela pegava o definir valor, né? Você tinha dois argumentos. No caso seria definir valor, θ, k1, certo? Qual a diferença desse definir valor para eu copiar o objeto livre? Saberia responder? Eu tentei aqui... Eu vou botar aqui no chat, viu? Como é que tá? Como é que ela fez? Eu não tô de olho no chat, mas deixa eu ver, desculpa aqui. Não, não, tranquilo. É o P, pode me interromper a hora que quiser. Eu adoro... Ela fez assim, ó, defendi valor, aí seria θ, K1. Na verdade, quando eu tentava fazer isso aqui com definir valor, é porque assim, a gente quando trabalha com programação, né? Quem programou em Pascal, né? Esse comando aqui, ele se assemelha muito com aquela questão do loop, que você vai implementando um contador e aí você vai, né? Certo? No caso, definir valor, eu não consegui, eu particularmente, mas eu não tentei mais, é isso que eu fiquei de... Eu fiquei, inclusive, até de analisar aquele teu algoritmo, tem umas coisas... Eu achei umas coisas bem engenhosas, mas tem umas coisas que eu não consegui entender. Um DT lá, que você colocou lá na velocidade, do deslizante, eu achei uma coisa assim, bem legal, mas eu não consegui abstrair, sabe? E eu acho que esse passo aqui, para esse tipo de procedimento, certo? Eu acho que esse seria o comando mais apropriado. Não quer dizer que o outro não funcione, mas talvez ele me induza um erro, certo? Ele talvez me induza um erro. Mas, assim, eu não tenho essa resposta para ti, eu vou analisar ainda, na minha opinião, o que eu acho, certo? E eu espero que as duas funcionem, muito bem. E, agora sim, porque quando você se aprofunda em uma determinada ferramenta, você já visualiza, no dia que você precisar. Porque o GeoGebra é assim, você vai trabalhando, construindo, e você está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com isso aqui, mas você lembra dessa ferramenta aqui, aí você já vai atrás e consegue executar. O bom é isso. O bom desses desafios, pelo menos que eu tenho visto, é que eu aprendi muito. Eu fui mexer em ferramentas que eu desconhecia, aquilo ali me trouxe e me abriu novos horizontes. Está certo? Mas eu fico lhe devendo essa resposta. Eu vou analisar isso. Porque, realmente, o meu tempo estava curto. Eu disse assim, rapaz, se eu terminar isso aqui na sexta-noite, eu não vou conseguir terminar. Porque a semana estava toda comprometida. E aí, eu não tive, realmente, muito tempo para maturar, não. Está bom? Mas vamos discutir isso aqui. Vamos pensar. A pergunta do Afrônio serve para mim, serve para o Daniel, para o Rogério, para quem quiser, começar a pensar nisso. Mas eu me identifiquei mais com essa ferramenta de cara, eu entendi logo. A outra eu vou ver, porque pode ser que tenha algum porém nessa lógica aqui do algoritmo. Pode ser. Não estou dizendo que tem. Pode ser que ela tenha sido feita para uma outra finalidade, não especificamente essa. E pode ser que funcione com essa, mas não da maneira ideal. Está bom? Bem, voltando aqui o raciocínio, essas variáveis aqui, elas estão em vermelho, porque eu tenho que criar essa equação aqui. Eu tenho que criar. Aí eu dou um Ctrl-C aqui, coloco aqui, é bem mais prático. Ctrl-V, eu vou criar essa aqui. Ele sumiu, foi porque, na verdade, eu tenho que abrir de novo aqui o Ctrl-Dizante. Não sumiu, não. Sumiu, foi porque ela habilitou para o outro. E vou copiar essa aqui. Não sei nem por que que ele ainda continuou. Ele continuou. Vou dar um Ctrl-C aqui. Vou colocar aqui. Vou dar um Ctrl-V. Vou dar um Enter. Tá? Vamos ver aqui se está tudo ok agora. Desculpa aqui. Sai daqui, vai cancelar. Vou colocar aqui. Estou no bocado que aqui ainda está vermelho. Deixa eu fechar aqui. Pior que tinha dado certo. Só um instante aqui, viu, gente? Talvez eu tenha mexido aqui com esse incremento. Não, deu certo e já apagou. Está preto, né? Pronto. Então, aqui, eu vou animar aqui para ver o que acontece. Vou só diminuir aqui para que vocês tenham uma visão completa. Está aqui, o acelerador funcionando. Mas, se você for observar na maneira como eu construí as equações, foi justamente seguindo o modelo de hora. Eu revisei, eu olhei direitinho. Agora, eu, como o tempo foi pouco mesmo, eu tentei, eu mexi muito nesses parâmetros, aumentei, eu consegui ver, viu, Fran? Mas, depois de um certo tempo, que essa massa, ela subia um pouco, ela ganhava um pouco de amplitude. Um pouquinho só. Foi o máximo que eu consegui ver. Só que, o que eu não, está ótimo. Só que eu noto, uma forma de provar isso aqui, eu vou dar só um pause aqui, tá? Outro detalhe, eu fiz esse simulador usando a solução analítica, sem usar método numérico. Deu também do mesmo jeito, a mesma coisa. São outras equações, é o mesmo passo, só que quando chega nesse ponto de programar o controle decisante, eu uso a solução analítica de Lagrange, né? Que é a solução mesmo, mas a solução não é pelo método numérico, tá? Eu vou só minimizar aqui e mostrar aqui as equações da energia, que eu estava rascunhando aqui, eu tenho um caderno que eu faço aqui, eu deixo anotado, eu só fiz recortar, porque não ia dar tempo de digitar. Se eu somar, como é que eles fazem as análises lá na questão do método numérico? eles não analisam pelo movimento, pelo TEP, pelo LOF, eles analisam pela energia total, que é a energia mecânica, né? Se eu for pegando ponto a ponto, né? Todos os valores da energia mecânica, se ele ganha energia, a gente tem que notar que a energia mecânica aumentou, não é? Mas não ficou constante. É isso que eu vou ficar devendo. Eu até tentei fazer, só que eu cometi um erro, aí não deu mais tempo. Eu esqueci um detalhe aqui na equação. Aí eu vou também observar outra coisa que eu achei muito legal nessa construção, que é geométrica, viu, Valgebra? Pra tu ver como é geométrica, como é legal. Vou voltar lá, vou abrir o GeoGebra, eu vou abrir um novo arquivo aqui, que eu estava fazendo uns testes, e fica aí também para vocês refletirem. Vou abrir aqui, vou não gravar. Ah, esse aqui foi o que eu construí, né? Vou cancelar, vou gravar aqui. Gravar, novo, vou gravar. Tá teste 4 aqui, que vai ter sido outra construção, que eu já tinha feito. Aí vou abrir aqui, tá? Eu vou abrir, se eu não me engano, foi esse teste 3 que eu fiz. E que eu consegui, não, deixa eu abrir aqui, ó, aqui foi o cálculo da energia que eu tentei fazer, o da energia mecânica, só que como eu errei, um detalhe, então, desconsidere, né? Só está aqui, mas eu vou abrir a segunda janela de visualização, que é o que me interessa aqui, tá? Exibir a janela de visualização é 1, peraí, desculpa, exibir janela de visualização 1. Eu peguei, dessa, essa, essa minha nova construção que eu fiz, foi que eu peguei, eu não fiz mais por equação, eu fiz pela planilha, porque a planilha, ela vai me dando ponto a ponto, né? Cada vez que o teta e o ômega é incrementado, ele criou essa tabela aqui, que está aqui nessa planilha aqui do lado esquerdo, ó, deixa eu aumentar aqui a fonte aqui, onde é exibir? É o tamanho da fonte, deixa eu aumentar aqui um pouco aqui, só para vocês verem. Eu fiz o rastreamento ponto a ponto, só que eu só fiz até 100, era para eu ter feito mais, tá? Certo? Só fiz até 103 para ver o comportamento do valor do teta e do valor do ômega, tá? Por que que eu calculei isso aqui? Justamente porque eu preciso desses dois parâmetros para fazer aquele cálculo lá da energia mecânica, para ver se ganha, né? Para a gente ver a consistência aqui, por que que o geogéber não está dando certo, né? E aí, o que foi que eu resolvi fazer? Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um gráfico em que na abcissa, no eixo x, eu vou ter o valor do ângulo, o teta, a variação do ângulo, porque se você olhar lá, o pêndulo vai de pi sobre 2, até 3 pi sobre 2, né? Então, aqui vai ter que variar também. E o valor do ômega, que vai variar, ele varia de zero, ele vai até uma amplitude, então, valor máximo, e depois ele vai a um valor negativo. Aí, eu plotei esses pontos, só que eu só plotei 103 pontos. Olha o que é que deu, deu bem direitinho, o primeiro valor aqui de, se eu for olhar aqui o eixo x, que é a variação de pi, ele vai justamente de pi sobre 2, que é esse valor aqui, é 1.57, está vendo? Até 3 pi sobre 2, deu bem direitinho. Quando eu pego o ômega, ele também tem amplitude máxima e amplitude mínima. Quando eu combino esses dois pontos, eu vou ter o quê? Uma elipse. Legal, né? E aí, assim, eu não tive mais tempo também de mexer, mas eu acho, assim, tem umas coisas nessa questão de modelagem, de você mexer com dados, né? Que enriquece muito, sabe? Assim, a questão do aprendizado, essa imersão na busca por uma resposta. Então, na busca por uma resposta, quando a gente está interagindo em grupo, a gente conhece ferramentas do GeoGebra, a gente conhece métodos matemáticos, a gente vai atrás dos conceitos que estão por dentro, da questão do pêndulo, onde é que tem um furo ali na teoria, né? Quem nunca estudou pêndulo no ensino médio e não engolir aquela questão do teta, né? Falou aqui que, que foi, deixa eu só ver aqui o que foi que o Afrani falou. Na física, chamamos esta curva de diagrama de fase, ó. Essa que eu descobri sem querer, mas o Afrani já está dando o nome. Diagrama de fase, né? Legal. Então, assim, a gente acaba explorando determinadas situações que, e tem muito que se investigar aqui, e eu particularmente eu vou investigar, né? Vou ver a questão da energia, vou ver o método de Oricrônia, tentar desenvolver, mas a única coisa que eu não, eu, porque assim, quando você vai estudar na literatura física, pelo menos, o pouco que eu vi, assim, no pouco tempo que eu tive para explorar, eu via muito que eles mexiam com MATLAB, né? O cara faz a análise lá dos gráficos, é o ganho de energia, ele mostra no método de Euler, e quando ele bota o Alecrome, aí estabiliza, muito legal, né? Mas aí, quando você vai tentar reproduzir, você tem que ver os parâmetros que ele utilizou lá naquela construção dele para você tentar reproduzir, a partir daí, você ter dados para poder jogar o teu simulador, né? E aí, eu não sei, como eu fiz uma construção, digamos assim, não é que eu fiz uma coisa aleatória, mas eu não fiz baseado em nenhum parâmetro de nenhuma pesquisa que eu tenha visto, até porque eu nem sabia que eu ia chegar nisso, certo? Então, assim, o que eu vejo nessa questão do geogétero, nas simulações físicas, é que tem muito a se explorar. E interessante, quando você vai olhar para a questão didática, quando você está explorando isso aí, você está sabendo qual o significado do ômega, do teta, como é que ele varia, quais são as possibilidades, essa questão aí que a Fran colocou, que isso aqui é um gráfico do diagrama de fase, que você pode, tem tantas coisas aí, você praticamente, você esgota aquele conteúdo, entendeu? É, assim, é uma perspectiva que eu vejo na questão do, pelo menos, do ensino de física, e na verdade, você está estudando também matemática, que a matemática, na verdade, ela não está desvinculada da física, né? A gente sabe disso, mas assim, apesar do foco ser a física, você tem muita matemática envolvida, muita, né? Tem muitas análises aqui que podem ser feitas, então, por isso, eu acho muito interessante isso, certo? E eu vou encerrar minha apresentação aqui, tá? E aí fica, fica, fiquem à vontade para fazer as observações, fiquem à vontade para propor novos desafios aqui para todos os colegas, né? Para a gente ver se chega uma resposta disso, independente que o projeto, ele dê continuidade nessa perspectiva ou não, tá bom? Obrigado. Ok, obrigado. Pessoal, a gente, hoje, eu acho que já vai finalizando, né? Na próxima semana, a gente não vai ter reunião, vamos ter reunião só no dia 17 de dezembro. Então, 17 de dezembro, a Gisele, ela quer apresentar algumas coisas, tá bom? E eu faço também a apresentação e o fechamento da nossa reunião, tá? Daí terminamos as nossas reuniões desse ano. Eu estava vendo uma disciplina que acabaram de mudar o horário na quinta-feira e ia ser a tarde. que o pessoal vai passar pela manhã, então, na quinta-feira eu volto a ficar livre também para o ano que vem, né? Daí eu vejo essa possibilidade de também da próxima reunião ser na quinta também, tá? Mas, por enquanto, está marcada essa do dia 17 e está marcada a próxima, deixa eu ver a data aqui, a gente marcou a próxima para o dia 18 de janeiro, tá? 18 de janeiro com possibilidade de alteração e, a partir de agora, as reuniões vão ser quinzenais. o objetivo vai ser a gente fazer o banco de atividades. Peço até que o João Neto coloque no grupo o banco de atividades. Algum questionamento, pessoal? Alguma pergunta? Então, agradecer ao João Neto, agradecer a todos vocês, tá? e nós terminamos essa reunião de hoje por aqui, a reunião seis será no dia 17 de dezembro e a reunião de janeiro no dia 18 de janeiro. Ok? Pessoal, um abraço para vocês, não vou falar Feliz Natal, porque nós temos o dia 17 ainda, Gisele, você apresenta no dia 17 e eu faço a apresentação de fechamento da nossa reunião. Um abraço a todos e todas. o dia 17 e o dia 17 e o dia 17